roja tá na cópia tá na cópia? sim então cola cola então eu e o Daniel vamos esperar a máquina nacional e nós vamos tentar ligar esse cabelo se a gente não conseguir eu pego você aí e a gente vai entrar tem um macetezinho ali pra ligar valeu é uma macete anela tá livre tá livre esse voo é padrão sabe é padrão bro Roger, esse voo é padrão quase pela agenda que eu tenho aqui é padrão é esse? é padrão é esse? eu estou aqui sim? sim, bom obrigado obrigado bom bom Vamos lá. Fala, fala Roger Pô, você acha que compensa ser logo lá primeiro então? Então, eu não tenho... é... vigilância nessa câmera de lá Tá, tá, mano Tá, 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 tá Ah, pode ver o que aqui, só tem a câmera, né? Parece que tá abaixo, parece Agora está na terra reclamada desse põe aqui, ó Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Parece que tá rabo ali Beleza, esse aqui é padrão, né? A CIDADE NO BRASIL Como se vê, o G7, o G7, o G7, o G7, o G7, o G7, o G7. A gente vai ter que ir para o primeiro dia, e aí o dia 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.